Nesse vídeo nós vamos conhecer esse sofá que é um sucesso de vendas em nossa loja. Com 2,30 m de largura, ele alcança 1,50 m de profundidade quando está aberto. Em seu assento nós encontramos um pillow top de 18 cm de espessura, composto de espuma D28 Soft, bem macia e confortável. E abaixo desse pillow temos as percintas elásticas e as molas bonel, que garantem a sustentação do assento. Seu encosto é totalmente reclinável em vários ângulos diferentes e preenchido de poliéster siliconado. E nós também encontramos esse preenchimento de poliéster siliconado nos braços desse modelo, o que garante um conforto extra. Lindo, né? Me diz aí o que você achou desse modelo. Não perca sua oportunidade e deixe a sua sala muito mais bonita.